Leite, EFA, os copos roninhos vão saber Como se chamam os dois melhores amigos do personagem Harry Potter? Letra A, Gina e Rony Letra B, Hermione e Rony Letra C, Hermione e Draco Letra D, Sirius e Luna Repetindo, como se chamam os dois melhores amigos do personagem Harry Potter? Letra A, Gina e Rony, olha pra frente Letra A, Gina e Rony Letra B, Hermione e Rony Letra C, Hermione e Draco Letra D, Sirius e Luna Letra C, B, C, C, B Contua César Hermione e Rony Letra D, Sirius e Luna Vamos fazer aqui as contagens Vamos lá, os sapatos ganhadores dessa linha gitana Em primeiro lugar, César Em segundo lugar, Moraes Uma salva de palmas, você faz, tira uma foto aqui Parabéns nessa palestra, uma brincadeira